risco de o povo numa democracia escolher aquilo que não deve escolher. Então, eu falei para o Macron usar a urna eletrônica, ele não quis me ouvir, desabafou o Barroso. E o Xande concluiu, vou incluir Le Pen no inquérito das milícias digitais. Espera aí, agora a Europa está salva. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o CCC, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então, ajuda a gente aí. Obrigadão. Obrigado para algum outro concorrente. Como é que era em 1940 o caminhão de lixo? E como é que é hoje? São as vans da imprensa. imprensa essa que escondeu, por exemplo, o laptop do Hunter Biden durante a eleição. O furo de reportagem que não precisou de hacker, de crime, o próprio Hunter Biden deixou o laptop numa loja em Delaware e o cara levou para o FBI e divulgou depois porque o FBI não fez nada. Então não precisou de hacker criminoso que nem vaza jato, mas foi o New York Post que é um um jornal fundado só por um dos pais fundadores da América. Só isso. Aí as redes sociais sob pressão do FBI abafaram o caso. Não, isso é fake news. Depois, de forma discreta, meses depois, foram reconhecendo que o computador era verdadeiro assim como o seu teor. Por exemplo, os vídeos e as fotos de um Hunter Biden cracudo com prostitutas e por aí vai. Pois bem, ele foi condenado agora. Hoje. Breaking news. Ele é considerado culpado pelo júri em todas as acusações. Por exemplo, o principal delas ter mentido por júri na hora de preencher o background test para comprar uma arma de que ele não estava sob consumo de droga sendo que ele mesmo admite na biografia e as famílias, os familiares também admitem que ele na época estava cracudo. Ele jogou a arma fora e o serviço secreto tentou abafar considerado culpado. Muita gente pode se precipitar e falar está vendo? A justiça americana ainda funciona de forma imparcial e isso vai lidar o que aquele distrito em Manhattan fez com o Trump que obviamente foi politizado e foi pura perseguição. não caiam nessa para começo de conversa. Hunter Biden só foi julgado porque um juiz que não estava no esquema pelo visto olhou o acordo proposto pelo promotor e disse não, isso aqui não existe. Isso é um acordo água com açúcar. Isso não existe. Ele ia se considerar culpado pelas menores acusações, não ia cumprir tempo nenhum de prisão, ia ser retirado do Anzol. O juiz falou no way e por isso está tendo julgamento e por isso ele foi condenado. Mas esse crime é muito pouco perto de um cara que ganhava mais de 50 mil dólares por mês para sentar no conselho de administração da Burisma, uma empresa de energia na Ucrânia que ele não entende nada de nada. É como se fosse Anitta, um cracudo que não sabe nada de nada. Então é óbvio que ele era um lobista. É óbvio que ele falava em nome da família, que usava o sobrenome. E tem vários indícios que ele fazia ligação para o PAPS, vice-presidente da República na época, ao lado desses sócios ou potenciais sócios para mostrar que ele acessava a Casa Branca a hora que quisesse. E o pai entrava na linha Oi filho, Oi pai, e aí? Estou almoçando aqui com os amigos, como é que está o clima? Tá bom, que legal, um beijo. Conversas normais de pai e filho. Na hora que você está num almoço de negócios, óbvio que ele era lobista do pai, da família. Aliás, todos os Bidens, o irmão também, a irmã também, ficaram ricos no processo de 50 anos de Senado do atual presidente. Mas, não podemos falar que a família Biden é corrupta. Esses são os crimes graves. Então, não, a justiça americana ainda não está exatamente imparcial. Por falar no Joe Biden, eu mostrei ontem na live fechada várias passagens de um Joe Biden totalmente senil. Hoje, nós temos mais uma. E é tão constrangedor que a gente pensa, esse sujeito quer ser reeleito. E aí mais um menos que a gente não 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 Tchau. Chega, é constrangedor demais. Um boneco de cera do Madame Trousseau faria igual. Ele não sabe o que ele tá fazendo ali. Pelo menos ele não deu aquela gachadinha que já virou meme, né? O Poopy Pants. Ele não deu aquela gachadinha pra dar aquela, né, cagada, aquela soltada de barro que ele tem feito, estima-se, de tempos em tempos. Bom, gente, também já comentei na live de ontem sobre o resultado eleitoral na Europa. Então vou ser muito breve aqui. Vou destacar um ponto apenas. O petista do UOL, Jamil Chad, sobreviventes de Auschwitz alertam sobre extrema-direita após resultados da eleição. A imprensa inteira fica falando extrema-direita, extrema-direita, extrema-direita. E eu me peguei pensando assim, puxa vida. Quer dizer que quem tá apoiando os neonazistas do Ramaz e quase pregando abertamente a morte de judeus é a tal extrema-direita vencedora na Europa? Porque eu poderia jurar que é a extrema-esquerda. A turma da franja radical do Partido Democrata, por exemplo, do governo Biden nos Estados Unidos. No Brasil, sem dúvida nenhuma, o PCO, um troço abjeto, que comemorou a data do 7 de outubro, que quer a morte de judeus abertamente. Ou seja, nazistas. Ah, mas são comunistas, Rodrigo. Exato, vai estudar história. Não com o teu professor de 46 anos, maconheiro que vive com a mãe. Estuda história de verdade. Posso te indicar vários livros. E você vai entender que os comunistas e os nazistas são primos de sangue, quiçá irmãos gêmeos héteros e gutos. Disputam o mesmo tipo de alma. Então, não dá pra entender isso. As vítimas do Auschwitz, os sobreviventes e parentes estão preocupados com o avanço da extrema-direita, que defende Israel e que não é extrema-direita. Mas não com a extrema-esquerda, que defende o Hamas, que é a morte dos judeus. Explica pra mim, Jamil Shad. Ó, jornalista brilhante e imparcial do UOL. Então, a capa da Der Spiegel é isso mesmo. Alemã dizendo, não aprendemos nada? Aprendemos. Aprendemos que, se deixar a extrema-esquerda, os trabalhistas britânicos, como aquele Jeremy Corbyn, que é antissemita, do pé ao cabelo, se deixarmos a extrema-esquerda vencer, é que os judeus estão em perigo. Agora, houve falhas no processo eleitoral da Europa. E isso vai mudar. Porque eu soube que vamos criar uma força-tarefa suprema para ensinar aos nossos colegas europeus como se faz uma eleição protegida desse risco de o povo, numa democracia, escolher aquilo que não deve escolher. Então, eu falei para o Macron usar a urna eletrônica. Ele não quis me ouvir. Desabafou o Barroso. E o Xande concluiu, vou incluir Le Pen no inquérito das milícias digitais. Espera aí. Agora a Europa está salva. A democracia europeia será salva como a brasileira, impedindo a população de ter voz. Quando você tira o povo da equação, a democracia fica muito mais leve, suave, porque aí o Jamil Chad junto com a Vera Magalhães, o Reinaldo Zevedo, a Miri Leitão e o Marco Antônio Vila criam as narrativas, enaltecem o próprio Supremo, xingam o povo de extrema-direita, o povo não vota mais e acabou o perigo. Todos vão ser felizes para sempre. The end. É ou não é? Não é assim que a democracia funciona? Vou falar em STF, então. Vamos entrar nesse assunto. Mas antes, não esqueça que eu estou aqui para ajudá-lo se você quiser vir para os Estados Unidos ser meu vizinho. Eu recomendo o escritório de imigração DM Visaló da doutora Ingrid, 30 anos de experiência. Vai lá na bossconsta.com tem lá a caixinha de serviços. Os meus parceiros estão todos lá. Manda uma mensagem e a equipe da Ingrid vai te atender de forma VIP. Vai lá, inscreva-se, se possível. Torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. 6 dólares por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então, peço que se torne um apoiador do Locos. Inscreva-se. A inscrição é gratuita. Já são 36 mil membros. E agora, com o aplicativo em português. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi pra você fazer o triple C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então, ajuda a gente aí. Obrigadão.